Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de batom, aquele batom pra te deixar linda, diva, arrasadora na selfie. Então é claro que eu tô falando da coleção I Love Self, da Mais Vaidosa. É uma coleção lindíssima, com cinco cores, que vão te deixar sucesso total na sua selfie. E os nomes são maravilhosos, muito divertidos, são frases que a gente costuma dizer quando tá fazendo aquela selfie com a amiga, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já tô usando a minha cor favorita, que é uma cor divina, que eu amo de paixão. Vocês sabem que eu amo os batons escuros. Então se vocês quiserem saber tudo sobre essa linda coleção, vem comigo. Bom, então pra matar a curiosidade, a cor que eu tô usando é essa aqui, que é o Vem Amiga. Já vou falar o nome de todos, tá? Esse aqui, ó, que é um tom mais de boca, com brilhinhos dourados, é o Posta Essa. Tem também esse tom aqui, arrocheadinho, que é o Nossa, que linda, eu amo também esse batom. Tem o Ai Que Tudo, que é uma cor maravilhosa também. E por último, um tom mais de telha, que é o Gostei Dessa. Gente, só cor babado. A Mais Vaidosa tá lacradora. Então, como no vídeo de batom, resenha de batom, vocês sempre esperam as comparações, eu separei algumas cores pra comparar aí pra vocês, pra gente ter uma ideia, né, a que família essas cores pertêm. E também pra saber com qual batom mais conhecido cada uma delas se parece. Então, gente, eu peguei o Posta Essa e o Gostei Dessa e coloquei aqui, ó, pra fazer a comparação pra vocês. Esse aqui é o Posta Essa e esse é o Gostei Dessa. Eu peguei aqui o Felizes Para Sempre da Pausa Pra Feministas e peguei o Bardot da Felicitá. Vocês estão vendo aí que os de baixo são mais clarinhos e esse Bardot aqui da Felicitá, ele é um marronzinho mais frio, tá? Então, não são parecidos. A próxima comparação é esse aqui, o Nossa Que Linda, que vocês me pediram pra comparar com o batom da Jessica Make Líquido, tá? Então, aqui um do lado do outro. Dá pra notar que o Jessica Make, ele é mais roxinho e mais escuro que o Nossa Que Linda, que é um pouco mais frio, tá? E dá pra notar também que o da Mais Vaidosa, ele aplica mais sequinho já. Então, ele tem uma textura, logo que a gente aplica mais seca do que esse aqui da T-Blogs, que é o da Jessica Make. Mas ambos secam e ficam maravilhosos nos lábios. Então, pra não ficar nenhuma dúvida se alguns deles se parecem entre eles, tá? Tem aqui o Vem Amiga e o Ai Que Tudo, tá? O que eu tô usando é esse aqui, o Vem Amiga. E um do lado do outro dá pra gente perceber que eles são bem diferentes. O Vem Amiga é bem mais escuro. Os dois são maravilhosos. Ó, esse aqui é o Charme da Ricoste, que vocês me pediram pra comparar. E eu achei bem semelhante. Então, gente, essa primeira comparação aqui que vocês me pediram é esse aqui, o Ai Que Tudo, comparado ao Charme da Ricoste. E eu achei os dois bem semelhantes, tá? Acho que o da Ricoste é um pouquinho mais malzinho, mas eu achei eles bem parecidos, sim. E aí, a comparação com o da Tracta, a gente consegue notar que tem uma diferença. O da Tracta é mais frio e mais claro. E agora vamos ver tudo isso aqui na boca, vamos fazer swatch de todas as cores nos lábios pra vocês saberem direitinho como ficam e escolher o seu. E então, meninas, a coleção tá super aprovada. Vocês viram aí cores lindíssimas, arrasadoras, né? Não tem como você não sair lindíssima na sua selfie, porque as cores estão incríveis. A qualidade dos batons da Mais Vaidosa são incríveis. Eu tenho desde os primeiros e são muito, muito bons mesmo, tá? Super recomendo. Os batons são vendidos apenas lá no site da Mais Vaidosa, tá? Vou deixar o endereço aqui abaixo pra vocês. E cada um custa R$14,90 ou você pode adquirir os 5 por R$69,90 e garante um descontinho aí que a gente sabe que desconto é sempre bem-vindo, né? Então, gente, tá super indicado, super aprovado. Recomendo demais essa coleção. Se você gosta desses tons aqui, ó, se joga, porque são poderosermos. Muito obrigada, Mais Vaidosa, por ter me enviado os batons pra eu poder fazer o vídeo pra vocês. E é isso. Se você gostou, então, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.